Aproveitar esse vídeo e mandar um salve aí Especial aí pro Maicon O Maicon é o seguinte Ele foi cliente meu lá na farmácia, né? Quando eu tinha farmácia lá no Parque Esperança E aí ele começou a acompanhar o meu canal Mas não sabia que era eu Ele falou assim, caraca, eu conheço a voz de algum lugar É não, Maicon? Aí, de repente, Gilzão Começou a ver o vídeo e tal Aí ele pegou e falou Ah, ele mesmo, é o Itamar, é nóis, tio Muito obrigado aí por acompanhar o nosso canal Nós subiu de canal Nosso intuito aqui É apenas registrar O dia a dia de um motoboy Na cidade de Posto de Caldas Todos nós sabemos aí Muitas pessoas me elogiam E falam que eu tenho razão Realmente Posto de Caldas é muito complicado De se dirigir e de se pilotar Tem muitos aí amigos Para os que acompanham Porque sabem que o que eu falo realmente é verdade Né? Mas... É, tamo aí, tiozão Tá vivendo o nosso dia a dia aí Não podemos parar Queria aproveitar também E mandar um salve aí pro Luan Eu tava lá na pizzaria E ele tava passando na calçada Me reconheceu Aí eu já saquei Uns adesivinhos lá Que tinha de resto lá Tiozão Meu adesivo tinha capado Aí minha esposa tinha achado lá Numa gaveta Mais uns 10 lá Aí eu passei um pra ele Muito obrigado Luan Obrigado mesmo de coração Por acompanhar aí o canal Vai beirar de Posto de Caldas Na correria das entregas Tiozão É nóis Tio Muito obrigado De coração Senhor Obrigado mesmo Reconhecimento do trabalho Tem uns que chamam a gente De vagabundo Tem uns que valorizam aí E respeitam aí O nosso trabalho Graças a Deus Né Tiozão Nem Jesus não agradou a todos Tiozão Quanto mais um motoboy Motoboy não agrada a ninguém Né Tio Nem quando chega no horário Com a sua pizza Ah Tio Aí brinca pra cima de nós Tiozão É nóis Opa Passei Tá piscando irmão Pera aí que eu vou ver Tá rápido Então se tá piscando Já sabe irmão Tá gravando Tá piscando irmão Pera aí Pera aí que eu vou dar uma olhada aqui Tiozão Tá Então se tá piscando Já sabe Tá gravando Já tamo nós aqui Tiozão Na correria das entregas É Bagulho tá complicado Aqui em Poço de Caldo Tiozão Essa madrugada Essa noite aí Que passou É Tiveram Alguns ataques aqui A ônibus E A um galpão Que fica ali atrás Da rodoviária Esses ataques É Foram de incêndio Incendiaram Dois ônibus E esse galpão Né Olha aí as imagens aí Cara Como que tá complicada A situação de Poço de Caldo Tiozão Bom dia Pra você que acompanha Nossa programação Estamos aqui no bairro Centenário Em Poço de Caldas Onde esse micro-ônibus Da empresa de transporte Coletivo da cidade Foi incendiado Nesta madrugada Além desse Na zona sul De Poços Um outro ônibus Só que maior Também foi incendiado Esses dois ataques Que aconteceram Nesta madrugada A polícia militar Conseguiu prender Três pessoas E apreendeu o menor Que são suspeitos De ter participação Nesses ataques Aqui na cidade Aí ó Ele busquei Maravilhoso Aqui no jardim Kennedy Deu um Primeira mão É O que é isso? 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 O que é isso?